Mais um vlog de viagem aqui no canal. Dessa vez, meus amigos, a gente vai para Israel a convite da Intel conhecer um centro de inovação, laboratório, fábrica, como os chips são feitos. Quem aí está curioso? Bora lá! Galera, a primeira parada vai ser em Madri, vou da Ibéria, eu vou ter mais ou menos 11 horas lá, ou melhor, nós vamos ter 11 horas, porque vocês vão fazer um rolê virtual comigo. De lá, sim, para Israel. Chegando lá, bom, são 10 mil funcionários da Intel, 6 mil focados em pesquisa e desenvolvimento, basicamente engenheiros, muitas tecnologias legais, e eu vou contar sobre elas ao longo do vídeo, surgiram nesses centros da Intel em Israel. E tem gente que acha que não vale tanto a pena investir em educação, né? Bem-vindos ao Samarit, por favor, vai sentados e com seus entronas de sujeito avançado. Olha aí, galera, no Brasil não tem mais, mas aqui ainda tem os patinetes elétricos da Lime, andei com esses aqui nos Estados Unidos. Você baixa o app, faz tudo pelo app, desbloqueia ali, pega e pode largar em outra área da cidade e paga o equivalente ao que usou. A hora do cafecito. E depois de cerca de 30 horas de voo, conexões, finalmente em Tel Aviv, em Israel. A hora do evento. Olha aí, galera, o pendrivezinho aqui, que é o chip. Galera, acaba de terminar o primeiro dia de evento, olha aqui o meu crachá do evento, e tudo sob embargo, ou seja, tem uma data que eu posso divulgar. Eu vou soltar esse vídeo antes, então, eu vou soltar as informações do que eu vi hoje num outro vídeo, provavelmente lá no Adrenaline. E amanhã vai ter muita coisa legal no segundo dia de evento. Bora o busão pro hotel aqui, olha lá, o pessoal do D&M aqui sofrendo, olha. Olha, olha só, olha só. É nóis. Acabei de descobrir que tem alguns pontos que não estão sob embargo. Olha esse senso de humor israelense. E também teve um vice-presidente da Intel de Israel que mostrou como é o processo de fabricação num chip, que vai mais ou menos três anos entre o design, a fabricação e a validação, os testes, os apoios com o parceiro. Ele mostrou tudo isso numa timeline na tela. E ao mesmo tempo, ele falou também do como o que é feito aqui em Israel, no Centro de Desenvolvimento Israelense da Intel, que é um dos principais do mundo, o primeiro fora da Califórnia. Então ele mostrou isso tudo em detalhes, o que de cada chip foi feito aqui, incluindo 13ª geração Raptor Lake, que sai em breve. Galera, agora eu tô no Centro de Desenvolvimento da Intel, onde inovação é feita, onde eles desenham o design dos chips aqui atrás e validam eles depois que volta da fabricação. Eu vou dar um rolê ali dentro e ver todo o processo e mostrar aqui pra vocês um pouquinho disso. Vale. Aqui eles estão falando que eles estão construindo o futuro, isso porque aqui olha o tamanho do canteiro de obra que tem aqui embaixo. É uma nova instalação aqui que eles têm, que é outro centro de desenvolvimento para mais milhares de engenheiros e aqui vai ter novas equipes para trabalhar no desenvolvimento de design mesmo e validação de chips. Isso aqui deve ficar pronto em 2023. A galera acaba de chegar aqui na fábrica 28, olha o loginho da Intel lá em cima, que a galera chegando. A estrutura deles é muito grande aqui, a fábrica, lá o estacionamento para os funcionários, ali a parte administrativa aqui desse lado. Então tem uma área muito grande da fábrica e a gente vai visitar. Aqui são feitos os processadores mais modernos, inclusive os processadores de 13ª geração da Intel aqui dentro dessa fábrica. Vamos ver o que eles deixam a gente mostrar para vocês. Olha aí galera, eles estão dizendo que lá dentro a gente não pode filmar, mas aqui tem a bunny suit com um chinelo e uma touquinha provavelmente para usar durante a fábrica. Eu já captei a minha de xl para garantir. Olha aí galera, botando a bunny suit, a roupinha que você entra na sala limpa, começa pela bota, tem todo um sistema que coloca em cima do tênis para evitar estática e óbvio sujeira. Então você coloca ela aqui, prende e fecha o calçado. O segundo passo é colocar o macacão, olha só. É o macacão de corpo inteiro, você vai colocar e depois vai para o gol. É, na verdade é a roupa primeiro, né? É a roupa primeiro, fiz tudo errado. Também tem a tofa. Teria ainda aqui um óculos, um capuz para o cabelo, umas duas níveis de luva, tem bastante coisa e você fica fechadaço. A toca assim, é assim que fica. Bora tirar umas fotinhos aí com os waffles da 13ª geração. Wafers da 13ª geração. Galera, terminou o rolê aqui na fábrica, foi incrível. Primeira vez que eles abrem um tour tão legal para muita gente. A gente pode ver o processo de fabricação dos chips mais modernos do mundo na sala limpa, com a bunny suit, essa roupa que os engenheiros usam. A gente teve acesso a ver as máquinas mais caras, que fazem todo o processo de litografia dos chips. É incrível. Muita eu não pude filmar. Eu trago umas imagens que a Intel vai providenciar para a gente. E foi muito legal, espero que vocês também tenham gostado. Agora é arrumar a mala, ir para o aeroporto, porque tem mais. Do aeroporto eu vou para outra aventura que eu vou compartilhar com vocês. Chegando no aeroporto para ir embora, olha só, Dutch Free aqui. Já de cara tem uma área Apple. Vamos ver quão mais caro é um iPhone em Israel? Olha, o iPhone 13 para a Max a partir de 1.200 dólares, ou seja, 100 dólares a mais do que na Apple Store. Lembrando que é Dutch Free, então não tem imposto. Aqui tem House of Marley, olha só, a gente fez review. Mas deixa eu correr, que tem que embarcar. Já estava sem esperança nenhuma de conseguir uma salinha VIP aqui, mas olha o que apareceu. Oh, maravilha. Então vamos ver como é que é ali dentro. Dan Lounge. Bom, tem café, tem comidinhas, tem uma tela para eu ficar acompanhando o horário do voo, uma poltrona mais confortável, que é a área de embarque. Então, de uma forma geral, é sempre uma vantagem. É só cuidar para não perder o voo. Galera, o evento acabou. Agradecimento aqui à Intel pelo convite, a oportunidade única de ver como uma fábrica de chips funciona, como é o desenho, como é todo o processo de desenvolver um chip do início ao fim. Tudo isso vocês vão ver num vídeo mais completo, lá no Adrenaline. Aqui foi mais um vlog de viagem, um pouco do que eu posso falar, enquanto o embargo não cai, porque tem coisas que eu ainda não posso trazer e vão ficar lá no vídeo, no nosso outro canal, no Adrenaline. Vou deixar o link na descrição, beleza, pessoal? Valeu por ter acompanhado e a gente se vê nos próximos vlogs, nos próximos vídeos. Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho